Se essa história que eu vou contar pra vocês agora fosse um seriado, ele seria a mistura de Glee com Prirolir ou Liars. Vem descobrir a história de Jesse Bloggett. Sexta estranha com gente esquisita! Oi todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está me vendo, né? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal no quadro Sexta Estranha. Nesse quadro eu conto histórias de casos criminais reais de preferência solucionados. Tem uma coisa que eu gostaria muito era de ter algum dom, né? O dom quando eu falo, por exemplo, o dom da escrita, o dom de tocar algum instrumento ou principalmente o dom de cantar. Eu acho lindo quem canta, gente. Eu queria muito saber cantar, mas infelizmente eu não sei. No máximo na escola eu era considerada uma boa escritora, mas deixei pra lá, parei de escrever, parei de treinar e agora já era, né? Já foi-se. Então essa história é uma história, assim, muito chocante pra gente, que a gente vê aqui muitos jovens talentosos com um grande futuro pela frente. E um deles tem uma maldade tão grande dentro dele que ele acaba destruindo a vida dele e a vida de outras pessoas. Antes de tudo eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, me seguir no Instagram lá, arroba Thaís Rora e deixar sugestões de caso aqui ou lá no meu Instagram, tá bom? Então vamos pro caso de hoje, que hoje eu vou contar a história de pessoas que amavam a música, principalmente da Jessie Blodgett. Jessie Marietta Blodgett nasceu dia 22 de março de 1994 em Georgia, nos Estados Unidos. Só que os pais se mudaram pra uma cidade chamada Hertford, que fica em Wisconsin, nos Estados Unidos. Hertford é uma cidadezinha, pacata, totalmente rural, sim. Então lá as coisas não acontecem muito rápido, né? O que tem que acontecer, acontece na escola. A escola tinha de tudo, música, banda, teatro, esporte. E lá alguns alunos se destacavam por cantar bem. Eles tinham aulas de música, onde essas pessoas se apresentavam. E sempre os melhores alunos que se destacavam mais, eles tinham o direito a participar de uma participação especial no fim do ano. Jessie sempre estava presente nessas apresentações. Ela era fantástica. Ela era uma estrela brilhante. Então ela cantava maravilhosamente bem. Ela compunha, ela sabia tocar piano e violino. Ela era uma pessoa extremamente doce. Todas as pessoas que a conheciam gostavam muito dela. Ela era muito animada. A vida dela vivia em torno da música e do que ela poderia se tornar. Sabe aquele ditado, quem canta seus males espanta? Eu acho que Jessie era desse tipo. A Jessie, ela perseguia muitas paixões enquanto crescia. Inclusive ajuda aos animais abandonados, a causa dos animais. E também as mulheres que eram maltratadas. Só que no final ela sempre voltava para a música. Tinha um garoto na escola também que ele era muito talentoso. Que se chamava Daniel Bartelt. Ele tinha o apelido de Dan, né? Então vamos chamar ele de Dan aqui. Ele também cantava muito bem. Ele gostava muito de música, de teatro. Ele também tinha uma banda de rock onde ele compunha muitas músicas. E ele era um vocalista e um guitarrista. O baterista daquela banda, que chamava The Angry Pillows, se chamava Tyler. E ele dizia que o Dan era fabuloso, assim, né? Ele era ótimo no palco. Ele era super desinibido. E fora do palco também ele era alegre, extrovertido. Era o garoto popular da escola, sabe? Todo mundo conhecia, sabia quem era ele. Ele e a Jessie ficaram super amigos. No começo do ensino médio eles até começaram a namorar. Eles namoraram ali só uns três meses. Mas eles viram que não, que eles tinham que ser amigos mesmo. Então a relação de amizade deles continuou e florescia. Todo mundo via os dois juntos. Todo mundo sabia que os dois iam brilhar muito. Então quando tinha alguma apresentação na escola, inclusive eles sempre estavam perto um do outro. E fora isso, a Jessie tinha um amigo chamado Ian Nittes. Esse amigo era o único, assim, que não gostava exatamente do Dan. Que dizia que ele se achava. Ele sabia que ele era popular, mas ele achava que ele era um pouco arrogante. E se colocava em cima de um pedestal meio que, ah, eu sou o máximo, né? Era assim que ele via o Dan. E esse amigo dizia que a Jessie era a melhor amiga dele. Que eles ficaram o colegial inteiro juntos. Eles se viam sempre, saíam pra tomar o café. Eles sempre estavam falando de música, falando da vida. E compondo também, né? Ele gostava de compor letras. E a Jessie, que ele dizia que era a musa dele, Ele cantava maravilhosamente bem essas letras. Bom, em 2012, eles se formaram. O Dan, ele tinha uma namorada lá na escola. E essa namorada, ela também cantava. Ela fazia parte do coral. Ela se chamava Ashley. Ashley era uma garota muito doce. E quando começou a namorar o Dan, meu, que ela ficou obcecada por ele. Jessie Marita Blodgett. Então, a gente já tem todos os nossos personagens aí dessa história, né? Então, vamos contar o que realmente aconteceu. Porque aqui é a história real. Eles se formaram em 2012. E os amigos, Dan e Jessie, cada um seguiu um caminho diferente. O Dan foi pra mesma faculdade que a Ashley. E a Jessie foi pra uma outra faculdade. Ela se preparou pra fazer audição. Era uma faculdade de música. E ela entrou na faculdade com louvor. Porque ela cantou muito, muito bem. Eu quero fazer o seu nome e apresentar as suas peças. Ok, meu nome é Jessie Blodgett. Então, eles estudaram o primeiro semestre. E eles foram pra casa, né? Voltaram pra casa pra curtir as férias. Naquela época, eram as férias de outono. E a Jessie foi surpreendida quando o Dan disse que não ia voltar pra faculdade depois das férias. Ele simplesmente largou a faculdade. Só pra situar aqui a história, a Jessie era a filha única do Buck e da Joy. E claro que era o orgulho de todos eles, né? Então, o Buck, ele ficou assustado quando a filha disse aquilo pra ele. Porque o Dan era um cara muito inteligente. Então, ele assim, achou estranho ele não ter ficado mais na faculdade. Os amigos, eles não acharam estranho, porque eles imaginavam que, de repente, o Dan não se adaptou na faculdade. Viu que aquilo não era pra ele. E tinha voltado pra casa pra poder encontrar o próprio caminho. Então, ele voltou a morar em casa com o pai e com a mãe. Aí, os pais, ó, falaram, não, 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 não. Você quer morar aqui com a gente? Tudo bem, você vai voltar a morar. Só que você não é mais um adolescente, não. Agora, você tem que ter responsabilidades. Pra morar aqui, você vai ter que arrumar um emprego e você vai ter que ajudar pagando um aluguel. Ele disse que tudo bem, que inclusive já tinha conseguido um emprego. Ele ia trabalhar numa cidade próxima, numa empresa do setor de engenharia, mas ele ia fazer um trabalho braçal lá. Ele comprou botas de trabalhos, comprou jeans. Ele saía de casa todo dia às seis e meia da manhã. Ele saía com um dos carros dos pais, né? Porque ele não tinha um carro só dele. E ele voltava pra casa sempre às cinco horas. Ele também levava marmita, né? Pra poder comer lá no trabalho. Então, estava tudo bem. Ele não era um desempregado. Ele estava se tornando um homem responsável. Inclusive, ele até reclamava do trabalho, falando que o local que ele trabalhava era muito quente. A situação não era boa. Mas, enfim, é o que tinha, né? O Dan, ele também não largou a música, né? Ele continuava compondo as músicas. E ele voltou pra banda dele, onde ele era o guitarrista e o vocalista. Eles começaram a se apresentar em alguns shows locais. E ele voltou a se aproximar da Jessie. Toda semana, pelo menos uma vez por semana, ele ia até a casa da Jessie. Eles ficavam lá cantando, compondo músicas. Eles, inclusive, gravaram uma música juntos, composição deles. E essa música até tem na internet. Até tem aqui no YouTube. Vou deixar o link dela aqui pra vocês escutarem. Nessa época, a Jessie estava na cidade porque ela estava de férias da faculdade. Dessa vez, era a férias de verão, né? Então, é aquela férias que é um pouco mais longa. Que ela vai em maio, junho, julho. Eles só voltam a estudar em agosto. Quando ela está na faculdade, ela trabalha de garçonete, lá próximo mesmo do campus. E quando ela está em casa, ela dá aulas para crianças. Ela dá aulas de música e de instrumentos. Então, dia 12 de julho de 2013, uma sexta-feira, uma jovem chamada Michelle Richards, ela estava passeando com seu cachorrinho parque. E o cachorrinho já estava cansado e tal. Então, ela resolveu ir até o carro porque lá ela tinha água. Quando ela estava caminhando no estacionamento, ela escutou passos atrás dela. Ela olhou para trás, viu um rapaz jovem, que aparentemente não mostrava que ia fazer mal para ninguém. E ela até brincou, ah, você me assustou. E aí, ela continuou andando. E os passos continuaram atrás dela. Quando ela se virou, o homem atacou ela. Ele estava com uma faca. E eles começaram a brigar ali por aquela faca. De repente, quando ela se viu, ela já estava no chão, caída. Ela estava de barriga para o chão. E quando ela viu, ela estava segurando a faca. Ela tinha conseguido tirar a faca dele. Ela viu quando ele entrou num carro e foi embora. Ela estava muito machucada na mão e na perna. Afinal, facada, né? Dizem que dói bastante. Foram facadas bem profundas. E aí, ela foi direto para o hospital. E chegando lá, os policiais, claro, souberam do que aconteceu e foram atrás dela. Ela disse que era um homem branco, que tinha entre 18 e 22 anos de idade. Ele tinha os cabelos castanhos claros. E o tom de pele dele era bem branca. E ela disse também que ele estava usando uma bermuda xadrez. E ela disse exatamente onde o carro dele estava parado lá no estacionamento. E descreveu exatamente bem o tipo de veículo que ele estava dirigindo. Era um carro Dodge Caravan. Só que ela não sabia o ano exato. E ela também não tinha conseguido anotar ou decorar o número da placa. Convenhamos, né, gente? É tanta adrenalina assim. Só o fato dela ter conseguido se livrar desse homem foi maravilhoso. E esse carro, essa minivan, era de cor azul escuro. Os policiais divulgaram o retrato falado dele. Divulgaram como era o carro. E eles imaginaram, ó, a gente vai ter um monte de informações. Só que não, gente. Ninguém entrou em contato com a polícia. Parecia que ninguém sabia quem era esse homem, que ele nem existia. Enquanto isso, a Melissa, depois que ela saiu do hospital, ela foi até o parque com os policiais. E ela pôde encenar, né? Mostrar ali exatamente o que aconteceu. Onde o homem surgiu. Pra onde que ele foi. Então, como eu já falei pra vocês, eram férias. E a Ashley, a namorada do Dan, também estava na cidade. E ela estava sempre perto dele. Sempre ficava na casa dele. E muitas pessoas imaginavam que os dois, eles tinham um relacionamento muito sério. E que algum dia iam acabar se casando. Desde a época do ensino médio, além de todos esses dotes, né, que o Dan tinha, ele também escrevia. Então, os amigos diziam que ele criava histórias do nada. Qualquer coisa era motivo pra ele criar uma história. E o cara era bom, sabe? Ele poderia escrever histórias maravilhosas e ser um bom escritor. Nessa época, ele estava continuando escrevendo um livro que ele começou na época da escola. Que se chamava Red is Red, né? Vermelho é vermelho. A namorada dele, a Ashley, dava bastante força pra que ele continuasse escrevendo essa história. E olha só que estranho, né? Tinham dois personagens principais nesse livro. Um homem e uma mulher. A mulher se chamava Jéssica. E o homem se chamava simplesmente D. Aí a gente fica imaginando, né? Será que Jéssica não é por causa da Jéssica? E D não seria ele mesmo? Então, dá pra imaginar que ele colocava coisas da vida real dele nesse livro. Jéssica tinha conseguido um papel muito importante numa peça no teatro lá da cidade. Ela ia ser a violonista numa peça chamada Violonista no Telhado. Claro que ela ficou super animada, né? Ia ser a primeira peça dela e a primeira peça lá na cidade dela. Então, os primeiros três dias de estreia foram um sucesso. Nos três dias, a casa estava cheia. Então, eles se apresentaram sexta e sábado à noite e domingo à tarde. Que seriam os dias 12, 13 e 14 de julho. No domingo, depois do teatro, a equipe, todo o elenco e toda a produção, eles fizeram uma festinha entre eles. Então, ela foi pra essa festa e ela acabou chegando em casa muito tarde. Era uma hora da manhã, ela chegou em casa. A mãe dela estava acordada, esperando ela. E ela contou pra mãe, né? Que estava feliz com tudo que aconteceu. Só que ela estava incomodada com dois homens que estavam flertando com ela. E esses dois homens eram bem mais velhos. Bom, ela foi dormir. Por volta das oito horas da manhã, a mãe da Jéssica ia trabalhar. E antes disso, deixou roupas lá no quarto da filha. E viu que a filha estava dormindo ainda, né? Afinal, ela tinha chegado muito tarde e foi embora. O pai dela, o Bucky, já tinha sido pra trabalhar momentos antes. Quatro horas depois, a Joy voltou pra casa, porque ela almoça em casa. E quando ela chegou em casa, ela viu que estava tudo muito silencioso. Ela imaginou que a Jéssica ainda estivesse dormindo. Quando ela começou a chamar a Jéssica, a Jéssica não respondeu. Ela ficou brava, entrou no quarto da Jéssica. E quando tocou na Jéssica, ela viu que a Jéssica estava gelada. Então, imediatamente, ela ligou pra emergência, desesperada. Falou o que aconteceu. Falou que chegou em casa, encontrou a filha daquele jeito. Que ela não estava se mexendo, que ela não estava respirando. Foi muito angustiante, assim, aquela ligação. Porque, no fundo, ela sabia que a Jéssica estava morta. Mandaram a equipe de ambulância, só que quando eles chegaram lá, nada mais poderia ser feito. O que a mãe percebeu é que a Jéssica estava molhada. Ela estava com o cabelo molhado e estava com a calça molhada também. Então, ela achou aquilo muito estranho. Depois, também, ela percebeu que ela estava com marcas de ligaduras no pescoço e no pulso. Quando os policiais chegaram, eles perceberam que era a cena de um homicídio. Quando o pai da Jéssica chegou na casa, ele não pôde entrar no quarto. Já estava isolado. Então, ele não pôde ver como estava a Jéssica. Isso aconteceu dia 15 de julho de 2015, uma segunda-feira. O Buck, ele disse que ele ficou muito triste porque ele queria ter visto a Jéssica. Ele queria ter pego ela nos braços. Queria ter pedido desculpa por não ter sido um pai protetor. Por não ter estado ali quando o invasor chegou. O que os policiais perceberam é que, provavelmente, era alguém conhecido. Porque sabia que, naquele horário, não ia ter ninguém em casa. E conseguiu entrar na casa super bem, né? Conhecia como que era dentro da casa também. Fora as marcas do pulso e do pescoço dela, também encontraram embaixo da cama uma fita. Que é uma fita onde, provavelmente, ele cobriu a boca dela. E depois ele acabou encenando, né? Depois de ter tirado a vida dela, o agressor deve ter dado um banho nela e depois ter colocado ela na cama. Porque ninguém sabe ainda. Então, os suspeitos passaram a ser os dois homens que ela tinha comentado com a mãe. A Jéssica tinha um diário. Então, puderam ver que, no diário, ela escreveu sobre esses dois homens. E algumas coisas que ela escreveu no diário estavam assim. Acho que certos homens estão pegando o que deveria ser amor platônico e o pervertendo em uma competição. Esse homem foi interrogado, esse homem mais velho. Inclusive, algumas pessoas do elenco disseram que viram quando ele puxou a Jéssica para a Jéssica sentar no colo dele. E na segunda-feira, que foi quando aconteceu isso com a Jéssica, ele não apareceu para trabalhar. Então, isso sim, foi muito estranho. Só que, no interrogatório, viram que não tinha nada a ver, que ele não era mais um suspeito. O segundo homem também, que ela cita no diário, também foi interrogado, mas ele logo foi descartado também. Bom, quando os amigos da Jéssica, que ela tinha muitos amigos, souberam o que aconteceu, eles começaram a ir na casa dos pais dela. Então, a todo momento, ele tinha os amigos da Jéssica lá, dando apoio para eles, para não deixar eles sozinhos, sabe? Então, eles fizeram uma vigília, fizeram muitas orações. A casa ficou, durante muito tempo, muito cheia. Então, voltando ao caso da Melissa Richards, que ela tinha sofrido aquela violência três dias antes, um policial disse que tinha reconhecido a descrição daquele carro, que é um carro que ele percebeu que estava sempre no estacionamento, no parque, basicamente todo dia. E aí, por algum motivo, ele acabou pegando a placa daquele carro para averiguar se não era um carro roubado, enfim. Na época, ele não descobriu nada, estava tudo certinho com o carro, só que ele lembrou que tinha averiguado aquela placa e resolveu buscar de novo essa informação. Então, descobriram que o carro estava registrado no nome de um homem. Quando os policiais foram interrogar esse homem, era um homem, assim, de meia idade, então não poderia ser o suspeito, porque o suspeito era jovem. Porém, eles descobriram que esse homem tinha um filho jovem que utilizava muito o carro. O filho tinha 19 anos e se chamava Daniel. É, o Dan que a gente conhece. Então, os policiais telefonaram para o Dan e perguntaram se ele poderia ir até a delegacia. E ele, assim, ele não perguntou, tipo, não, mas por que eu devo ir até aí, o que está acontecendo? Ele simplesmente falou assim, não, não, sim, tudo bem, eu vou até aí. Nesse momento que ele recebeu a ligação, ele estava na casa dos pais da Jessie, ele estava naquela vigília. Então, ele chegou até a delegacia, ele foi interrogado pelos dois detetives. E aí, os detetives perguntaram onde ele estava, ele falou que estava na casa da Jessie, que a amiga dele tinha perdido a vida. E aí, eles perguntaram o que aconteceu com a Jessie, ele falou assim, ah, ela foi violentada e foi morta. Então, claro, eles começaram a falar sobre o que aconteceu com a Melissa. Perguntaram se ele estava no parque na última sexta, ele falou que não, que não estava. Perguntaram se ele esteve em algum parque, ele falou que não, que não esteve. Em todo momento do interrogatório, ele estava com as mãos abaixadas embaixo da mesa. Como os detetives sabiam, né, que tinha tido uma briga corporal com a faca, então, se a Melissa se machucou, provavelmente o agressor também tinha se machucado. Um dos detetives ficou bem de olho e pôde finalmente ver que ele estava com o cotovelo machucado. O Dan disse que não se lembrava como ele tinha aquele machucado, provavelmente ele tinha caído em algum lugar, mas não se lembrava. E o detetive perguntou o que aconteceu aí com o seu polegar, que está machucado também. E ele disse que se machucou no trabalho, empurrando um carrinho. Ele disse onde ele trabalhava, que era naquela empresa do setor de engenharia. E aí, o detetive falou assim, olha, sabe o que é estranho? Esse carro que estava com você, ele não foi visto só uma vez no estacionamento do parque, ele foi visto durante vários dias. Será que você realmente tem um emprego? Se eu telefonar para essa empresa de engenharia, eles vão falar que você é funcionário lá? E aí, ele disse que não, que realmente ele é um desempregado, que ele nunca trabalhou lá, que ele inventou essa história porque ele já tinha vergonha de ter saído da faculdade, ele tinha vergonha de ser um desempregado e não ter arrumado nenhum emprego. E ele confessou que foi ele sim que fez aquilo com a Melissa, porque a vida dele estava tão ruim, tão sem sentido, que ele queria assustar alguém. E ele fez aquilo com a Melissa, que é só isso que ele queria, ter assustado alguém. Então, os detetives olharam para o outro, eles sentiram que aquele garoto não era só um garoto comum, eles sentiram que aquele garoto tinha muita maldade dentro dele. Inclusive, um deles disse que ao conversar com aquela frieza do Dan, sentiu um arrepio na nuca, e aí eles lembraram do que eles estavam conversando logo no início. Claro que, assim, o caso deles não era a Jessie, mas eles sabiam o que tinha acontecido com a Jessie, que ela tinha sido morta por alguém. E aí eles perguntaram, né, então onde mesmo você disse que você estava antes de vir aqui? Ah, mas o que aconteceu mesmo com a Jessie? E aí ele repetiu que a Jessie foi violentada e que depois foi morta. Aí eles ficaram, assim, muito perplexos, porque até então ninguém sabia que ela tinha sido violentada. Então, se ele sabia disso, ele era o culpado, né? Ele acabou sendo preso pelo que ele fez à Melissa, e no dia seguinte, os detetives responsáveis pelo caso da Jessie foram interrogá-lo. Só que ele já estava mais esperto, ele disse que não sabia o que tinha acontecido com a Jessie, e que não gostava que eles estavam insinuando que ele sabia de alguma coisa, ele disse que precisava de um advogado. Realmente, gente, a Jessie, na autópsia, verificaram que ela tinha sido abusada, e depois ela foi morta. Quando os detetives perguntaram onde ele estava naquela segunda-feira que a Jessie foi morta, já que ele não trabalhava, então ele não podia estar no trabalho, ele disse que estava em um parque, ele estava lá por volta das 10 horas da manhã. Esse parque, ele tinha câmeras de segurança, e eles conseguiram ver o Dan em uma das câmeras, e era por volta das 10 horas da manhã, só que assim, algo poderia ter acontecido com a Jessie antes daquele horário. Eles resolveram olhar todos os lixos ali daquele parque, e em uma das lixeiras eles encontraram um pacote de cereal, e dentro tinha luvas sujas de sangue, e tinha a fita que ele amarrou ela, tinha as cordas que ele tinha amarrado ela, então tinha todo o material que ele tinha usado contra a Jessie, com o DNA dele e dela. Então eles olharam o computador do rapaz, e viram que ele procurava muita coisa na internet de pornografia, e muita coisa assim de pornografia mais pesada. Ele dizia que ele queria aquele material para colocar na história dele. Lembra que a personagem da história dele se chamava Jessica. Então em muitos desses vídeos que ele via, um homem violentava a moça, depois dava banho na moça e colocava ela na cama molhada, então ele acabou fazendo exatamente o que tinha visto nesse vídeo. Além disso, ele fazia buscas por cereal killers, e ele procurava quantas pessoas, e de que forma esses cereal killers tinham afetado as suas vítimas. Como ele ficava muito tempo no carro sem fazer nada, enquanto ele fingia que estava trabalhando, ele ficava lá pensando em besteira, então ele acabou criando uma história tão louca, e o que ele queria fazer era sentir como era matar alguém. Como ele não conseguiu fazer com a Melissa, ele resolveu fazer aquilo com a amiga dele, que é a pessoa que ele sabia que estaria sozinha, então era uma pessoa mais propícia para aquilo. Bom, além de todo esse DNA nas cordas e na fita, também tinha DNA nas unhas da Jessie. A Jessie tentou se defender e acabou ficando com o DNA dele embaixo das unhas. Bom, ele foi acusado do assassinato da melhor amiga dele, da Jessie, e dia 11 de agosto de 2014, iniciou-se o julgamento. Até hoje ele diz que ele é inocente, ele teve a cara de pau de olhar para os pais da Jessie e falar que ele era inocente, que ele estava lá sendo acusado de algo que ele não cometeu, e como ele estava algemado com aquele uniforme de presidiário, ele parecia culpado, mas ele não era. Lembre-se que Dan era um ótimo ator, tá, gente? Então, né, foi isso que ele fez também em teatrino. O Bucky, ele disse que o Dan teve a oportunidade de pedir desculpas pelo que ele fez, só que ele não fez, ele não reconheceu isso. Mesmo assim, ele não quer deixar ódio dentro dele e ele perdoa o que o Dan fez. Ele criou uma organização chamada Projeto, o amor é maior que o ódio, e é uma organização sem fins lucrativos. E a missão deles é acabar com a violência contra as mulheres. O Dan foi condenado à prisão perpétua, sem direito a condicional. Até hoje, ele não fala que ele foi o culpado disso, então, até hoje, não se sabe exatamente qual o motivo. Apesar de não gostar de rótulos, os policiais acham que ele é um sociopata e que ele queria sentir como era tirar a vida de alguém, e ele acabou fazendo isso com a Jessie, porque ele conhecia toda a rotina dela e seria mais fácil. Então, esse foi o triste caso de hoje. Um caso que, enfim, né, eu não sei nem muito o que falar, mas, assim, é uma história muito triste, eu não conhecia essa história, eu fui conhecer recentemente, e eu quis trazer ela pra vocês, como forma de homenagear mesmo, né, da gente não esquecer quem foi a Jessie. Então, tem algumas coisas que eu não trago aqui pra vocês, um porque o YouTube bloqueia algumas coisas, e outras também pro vídeo não ficar muito longo. Então, pra vocês que querem, de repente, conhecer um pouquinho mais desse caso, de, por exemplo, no caso da Jessie, ela cantando alguma coisa e tal, vocês podem ir lá no meu Facebook, agora eu tenho o Facebook chamado o canal Thaís Rora, e vou deixar o link aqui embaixo, pra vocês verem a continuação dessas histórias, tá bom? Então, é isso, gente. Eu aguardo vocês num próximo caso, numa próxima sexta-feira, e até lá. Tchau pra vocês!